Estamos mais uma vez conferindo informações junto à ótica Gui Presentes e mais uma vez a gente tem um recado muito especial pra você. Não é isso, Edla? É isso, Vera. Olá, pessoal. Hoje eu comentei pra Vera que mês de outubro é o mês da prevenção da saúde visual. Então, qual é o problema? Às vezes a pessoa se passa uma vida toda enxergando mal. Por que que passa uma vida toda enxergando mal? Porque ela não sabe como é enxergar bem. Então, assim, a importância de levar um bebê no oftalmologista. Por que um bebê no oftalmologista, Vera? Existem doenças como uma ambliopia, tá? Que a gente faz o curso técnico em ótica, a gente dá uma garimpada em várias doenças, né? Glaucoma, catarata. Sobre a ambliopia, por exemplo, né? A criança, ela enxerga muito bem de um olho e ela enxerga muito mal do outro olho. E o cérebro da criança está sendo formado até por volta de 6 e 7 anos. Um olho vai roubando as camadas do cérebro do outro olho. Então, essa criança, ela enxerga bem de um olho e mal do outro. Mas ela não sabe dizer. Ela vai dizer, mamãe, eu enxergo de um... Ela mal e mal sabe falar nessa idade. Então, a importância da prevenção. No caso dessa doença, é muito importante no oftalmologista. O oftalmologista vai indicar um óculos. Muitas vezes vai indicar o tampão, né? Que oclui um olho, oclui o outro olho. É um tratamento oftalmológico, mas, obviamente, a ótica vai colaborar com os óculos, né? Fazendo óculos para essa criança, para esse adolescente, para esse idoso. Tem esses casos, Vera, em idosos, porque a pálpebra está ficando caidinha, né? A pessoa não se toca, ah, esse olho está enxergando mais que o outro. E acaba, às vezes, até uma catarata pode perder a visão naquele olho, porque está ocluindo aquela visão. São vários motivos para esse destaque, para essa prevenção da saúde ocular. E, realmente, como a Edra está falando, em qualquer momento da vida da gente, pode ser que nós estejamos enxergando de uma forma estranha, diferente. Menos de um lado, mais de outro lado. E o tratamento só consegue, realmente, resultados quando vai ao oculista, quando começa, realmente, o tratamento. O glaucoma, por exemplo, que como é o mês, né, dessa prevenção, o glaucoma, por exemplo, é uma coisa muito rápida, tá, gente? É o aumento daquela pressão do olho, né? Perigoso. É uma coisa rápida. Então, a gente diz, ah, eu nem preciso ir no meu médico, porque eu estou enxergando bem. A gente fala, não, o seu grau pode ter mudado também, mas você tem que ir com uma prevenção da saúde visual. Em segundo plano, que passa na ótica para fazer os seus óculos. De sol também, né, Vera? Nossa, de sol é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque protege também a nossa visão, e muito, não é? Esse ano todinho, a gente está com a promoção da Varilux, que ela, você paga um par e ganha o outro par. Ótimo. Esse outro par, obviamente, as pessoas fazem de sol. Essa semana, a cliente me falou, mas eu queria três óculos. Eu queria dois de grau e um de sol. Por quê? Ela disse, o de grau eu uso muito, gosto de variar as cores, né? E o de sol também, com multifocal, ou só para longe, ou só para perto, no caso, fazer o seu óculos de sol também com grau. Gente, isso é muito importante. Venha, aproveite, venha fazer uma visita. A equipe aqui de ótica Gui Presentes espera por você. É uma equipe que tem experiência, que tem treinamento em relação a esse atendimento, não é, Elana? Eu tenho funcionários aqui com mais de 15 anos de experiência, bem mais, tá? A gente faz o seu óculos de visão simples, de longe ou de perto, a gente faz em apenas uma hora. Nós temos esse aparelho aqui, que é o Visio Office by Ativizu, que é um aparelho da S-Lore, da linha da Varilux, que ele mede DNP, mede altura, mede centro de rotação do olho, mede distância ao vértice, mede olho dominante. São várias medidas tiradas por um aparelho, tem cliente que gosta, aí eu quero ir no aparelho. Então, assim, as mesmas medidas que a gente faz manualmente, o aparelho também faz para a gente conferir essas medidas. Então, venha fazer uma visita, é agora, nesse período. Vamos cuidar aí da saúde dos seus olhos e vamos conferir as novidades do que vem chegando aí em destaque, né? Lançamentos e muito mais. A gente foi num showroom da Luchótica, né? A gente descobriu muita coisa, Vogue já está chegando. Vogue, Dotygabana, Ray-Ban, toda a linha da Prada, muitas peças lindas. O seu óculos de grau vai ficar maravilhoso e o seu óculos de sol também. É só fazer uma visita. Lembrando hoje aqui, Ótica Gui Presentes, Avenida Brasil. Número 1854, Passa ao Bradesco, entre a rua 1400 e a rua 1500, do lado direito. Em Balneário Camboriú, esperando por você. Obrigada, Edlã. Obrigada, Vera. Obrigada, pessoal.